Olá, no diálogo dessa semana eu recebo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor Paulo Dimas. E nós vamos falar sobre a melhora na eficiência e no atendimento que a Justiça do Estado de São Paulo está procurando. Terça, sexta e domingo, às 22 horas e 30 minutos, aqui na TV Mais Ribeirão. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Imunivon. O que importa é a sua qualidade de vida.